3, 2, 1, vamos sortear um vencedor pra ganhar um depósitozão bolado lá no SESIGO.NET É o Zero Preguiça? Não. Um Fogaça? Não. André? Não. Aquilo... Aquilo não. Francisca. Francisca DTT. Ó o Kairos aqui. Mano, vamos fazer uma brincadeira? Quem mais mandar sub de presente... Isso aí vai ser presente pra galera do chat, isso daí, né? Quem mais mandar sub de presente ganha um depósito de 100 dólares no SESIGO.NET Aí, clã. Entrei aqui na conta do inscrito. Ele nunca usou o SESIGO.NET. Uma conta totalmente nova. Pay, cupom sorte. Cupom sorte dá 40% de bônus. 50 dólares. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no SESIGO.NET no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário. O link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no SESIGO.NET é um ticket pra você participar desse sorteio incrível e insumo. A gente vai tentar pegar pra ele aqui uma faca de 200 dólares. 0,75 é a porcentagem vencedora. Vamos. Até quando é... Mano, a gente pode colocar um horário aí do... De até que horas que vai entrar na disputa? Vamos pensar. Mas até então, o Pedro está aí na frente. O Pedro está com 15 subs de presente. Acho justo que se o primeiro não precisa estar aí na hora, aí tu chama na... É, exatamente. O primeiro não tem que estar na live, porque é 24 horas de live, maluco. Tipo, é só dá-lhe, mete o pé, não tem importância. Se ninguém superar você, tu ganha e acabou. Aí eu guardo 100 dólares pra tu, quando tu tiver aí. Tá lá! Irineu, você não sabe nem eu! 1,86... Vamos! 1,86 virou a Gantt de 164, mano. É o cupom sorte, caralho! Cupom sorte, 40% de bônus, mano. Se não fosse ao vivo, vocês iam falar que é fake, mano. Como isso, saulão? 1 dólar virou 164... É, cupom sorte, csgol.net, meu querido. Saulo, talvez eu ache que não dê pra receber trades por causa do mercado da Steam que tinha que comprar algo e eu só comprei algo por agora. Ah, peguei a Visiones. Deixa eu ver. Parece que você realizou uma compra válida na Steam. Será que não dá pra retirar mesmo? O mercado da comunidade que tá off. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa Gucci Doppler por essa Gucci Marble Fade, que é tão foda quanto. E vamos tentar pegar. Só de curiosidade, vai que dá, né? Falei que dava, pô! Eu sei demais! Eu sei demais! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Tá aí, mano! A gente ainda tem 47 dólares aqui. Uma dessa daqui, ó, de 72. Merra uma coisa. Vamos, vamos, vamos. No CSGO.net, cupom SORTE! Mano, eu vou cravar um dólar aqui. Mais! Mais! Agora eu vou meter 0.69. Agora eu vou meter 20 doll. Pelo andar da rolada, eu já sabia que ia longe. 0.30%. 18.60 ia. 18.60 ia. Caralho! É assim que... Desse jeito são os que mais dói, velho. Mas tá bom, acontece. O importante é que a gente profitou aqui, ó. 50 virou uma faca de 156. Ele nunca teve skin, velho. É a primeira vez que ele tá tendo skin. E logo uma faca, uma Guts Marble Face. Paulo, eu não consigo pagar o sub. Como vou participar do sorteio? Os sorteios são abertos pra independentemente se você tem sub ou não. Sub tem a vantagem de ter o dobro de chance de ganhar o sorteio em questão. Mas não... Tipo assim, não é, tipo assim, fechado. Só sub. Dois mil anos depois. Opa, que chegou aí, irmão. Sua... Seu primeiro item de CS, meu querido. Agora sabe o que que tu tem? Tu tem uma faca de 832 reais no inventário. Tu nunca teve um item de CS na tua vida. Não teve. Agora tu tem uma Guts Marble Face de 832 reais. 50 dólares, 250 reais, virou 832. 50 dólares, virou 164 dólares. CSGO.net, meus lindos. Cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Vamos dar uma olhadinha na faca dele lá dentro dela, o ego, mano. Nossa, irmão, tamo junto. Parabéns. Quem quiser depositar lá no CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Esse inscrito aqui nunca teve nenhum item. Por quê? Porque pra dropar item no CS, o CS é grátis, correto? Porém, se você não pagar os 70 reais que custa o Prime do CS, você não dropa nada. Você não dropa a caixa, você não dropa aquelas skinzinhas. Ele nunca teve nada, porque ele nunca comprou, nunca pagou 70 reais. Ele tem mais de mil horas de jogo. Nunca pagou 70 reais. Nunca teve um item. Um item na vida dele. Agora ele tem uma faca, marble fade. Graças ao CSGO.net e o cupom sorte, que dá 40% de bônus no seu depósito. Vem cá, você aí que tá vendo esse vídeo agora, acabou de ver esse profite e ainda tem dúvida de depositar no CSGO.net? Vamos ter uma conversa séria aqui. Você já viu o sorteio desse mês de fevereiro, simplesmente, essa Alpe Dragon War. Você vai correr o risco de perder se é só depositar lá no CSGO.net. Quanto maior for o seu depósito, maior é a quantidade de tickets pro sorteio. E além dessa Alpe, ainda vem 5, 5 facas. E você tá aí dando mole, perdendo tempo, ficando de fora desse sorteio. Depois não vem reclamar.